Ah, você coloca um cartão na cabeça e tem que adivinhar o que é. Eu ainda não consigo ler e provavelmente não vou saber qual é a maioria dos cartões. É verdade. Agora eu me pergunto se existe algum aqui que não envolva leitura. Eu acho que a gente deveria focar na sua lei... Zay, não! Zay, que diabos? Você disse que não iria flutuar. E se alguém ver? Sem chance! Hã?